Mestre, eu preciso de uma alegria Despoio a minha vida, o meu estar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando o corpo da minha alegria Tentando ver os sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias de revivreu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só tem homem, tem tudo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remoda-me da pedra Chama-me do morro Quando a minha chora Eu sinto todos os meus sonhos Eu sou a minha vida Eu sinto todos os meus sonhos 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 Aquilo que só tem homem, tem tudo o poder Eu sinto todos os meus sonhos Eu sinto todos os meus sonhos Eu sinto todos os meus sonhos Tu és o meu sonho Eu sinto todos os meus sonhos 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 A justiça-me a morar Eu necessito o tesouro Eu necessito o tesouro A justiça-me a morar 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 A justiça-me a morar